Leandro Boldakian da Rádio Transamérica. Tudo bem, presidente Gagliotti, Anderson Barros, todo mundo que está nos acompanhando. Presidente, a gente tem falado muito nesse início de coletiva sobre os técnicos, perfis e tudo mais. Eu vou por outro lado da corda, o lado dos jogadores. Foram consequentes trocas de técnicos, perfis diferentes, mas um grupo de jogadores que seguiu basicamente o mesmo, com uma ou outra questão de contratação, mas jogadores com contratos muito longos e que muitas vezes passam a impressão de um comodismo, e até citado ontem pelo Luxemburgo na coletiva, de postura, e a gente entende e concorda e vê muitas vezes isso acontecendo nesse grupo de jogadores. Como fazer para tentar modificar isso? Você, ano passado também, nessa mesma entrevista, citou que haveria uma reformulação, talvez, não sei se você conseguiu, porque é difícil você reformular jogadores com contratos milionários, com contratos longos e que muitas vezes acabam tendendo para o lado do comodismo e geralmente a gente sabe que sobra para o técnico. Como que o senhor pode falar para o torcedor que essa postura pode mudar a partir de agora com a chegada de mais um técnico numa tentativa novamente de um processo ser construído no Palmeiras, presidente? Boa tarde. É importante dizer que o Palmeiras está mudando. Essa mudança vem ocorrendo. Nós estamos passando exatamente durante um período de reestruturação. Saíram 20 jogadores. Se você analisar o número de atletas que saíram desde novembro, ao redor de 20 jogadores, subiram 10 atletas da base, contratamos 2 atletas, o elenco passa por uma reestruturação. E agora a gente busca uma filosofia ideal de trabalho. é um elenco com bons valores? Sim, bons valores. Que pode entregar muito mais. Mas muito mais. Nós estamos muito aquém do que a gente pode entregar. Agora, que a gente ainda busca sempre a perfeição, sempre evoluir? Claro, nós buscamos.